Sempre será possível tratar, você pode fazer intervenção num bebê autista de um ano e você pode fazer intervenção num autista de 60 anos de idade. Então, possível é, é claro que a resposta que você vai esperar da intervenção, ela é muito diferente se você estiver fazendo uma intervenção precoce num bebê de um ano ou num homem de 60, 65 anos que nunca foi tratado. Portanto, quanto mais tempo você demora para iniciar a intervenção, piores são os resultados. Isso não advém de estudos epidemiológicos, ou seja, isso não é só uma observação clínica. A neurociência explica isso de uma forma muito objetiva. E aí a gente tem que analisar dois fatores principais. O primeiro fator é, é claro, a neuroplasticidade. Então, o cérebro, quanto mais jovem ele é, mais plástico ele é. O que significa isso? Plástico, moldável. Então, quanto mais jovem o cérebro é, mais fácil dele ser moldado. Quando a gente diz, eu aprendi alguma coisa, qualquer coisa, eu aprendi uma tabuada, eu aprendi a ler, eu aprendi a andar, qualquer coisa. É óbvio que para a gente aprender alguma coisa, o nosso cérebro tem que sofrer uma alteração, senão a gente não consegue aprender. Você sai de um estado mais bruto e você evolui para um estado modificado, e nós chamamos isso de aprendizado. Todo aprendizado humano, ele depende disso. Eu vou repetir, todo aprendizado humano depende de uma alteração que ocorre de forma direta ou indireta da estrutura cerebral. Então, veja assim, basicamente, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente tem dois fenômenos que são muito marcantes. Um, a gente pode entender como uma neuroplasticidade mais bioquímica, que decorre da alteração, principalmente de neurotransmissores e alguns hormônios cerebrais. Mas existe uma outra neuroplasticidade, que ela é uma neuroplasticidade mais física do neurônio. Então, eu vou explicar. Quando você tem um bebê pequeno e você começa a ensinar coisas a ele, ou de forma instrucional ou na própria contingência do ambiente, esse bebê vai aprendendo coisas porque determinados circuitos de neurotransmissão cerebral, eles vão se modificando, vai aumentando dopamina, diminuindo dopamina, aumentando noripinefrina, diminuindo serotonina, e isso vai gerando aprendizado. Mas existe uma outra neuroplasticidade, que ela ocorre por uma modificação da estrutura, da forma do neurônio. Então, no princípio da vida, essa alteração mais relacionada à neuroquímica cerebral, ela é mais proeminente. Conforme a criança vai crescendo e ela vai aprendendo coisas mais complexas, esta outra alteração da plasticidade mesmo, da estrutura, da forma do neurônio, ela vai ficando mais proeminente. Então, como o cérebro, a gente pode entender que ele vai ganhando uma certa rigidez com o passar dos anos, quanto mais velho você for, mais difícil é de que o teu cérebro sofra essa modificação estrutural. Portanto, é claro que um menino de 14 anos, ele pode ser ensinado, mas vai ser muito mais difícil ele aprender do que uma criança pequena. É tal qual, se você for analisar, por exemplo, a alfabetização. É mais fácil alfabetizar uma criança de 6 anos, típico ou neurotípico, não importa, ou um sujeito de 40 anos. É claro que é mais fácil alfabetizar uma criança de 6, 7 anos de idade, porque ele cérebro é muito mais plástico. Então, essa é a primeira questão. E, especificamente no transformador do espectro do autismo, tem uma outra questão que eu acho, talvez, tão ou mais relevante do que essa, é o seguinte, a gente sabe disso, mas a gente não pensa a respeito. O nosso comportamento, o comportamento humano, o comportamento biológico, ele é estruturado durante a sua vida segundo as relações que você estabelece com o meio ambiente, com o local onde você está crescendo, com as pessoas, com os ambientes, com as coisas com as quais você está crescendo. Então, veja, se você trabalha o cérebro de um bebê pequeno, um bebê de 1, 2, 3 anos de idade, que ele ainda estabeleceu poucas relações ambientais, é uma coisa. Se você vai trabalhar o cérebro de uma criança de 14 anos, que já estabeleceu muitas correlações ambientais, é totalmente diferente. Por quê? Porque o bebê de 1 ano, 2 anos, ele ainda sofreu pouca influência do ambiente sobre ele. Uma criança de 14 anos de idade já sofreu muita influência do ambiente sobre ele. Eu vou dar um exemplo prático que acho que fica muito fácil, muito óbvio da gente entender. Vamos falar sobre bullying. Um bebê de 1 ano de idade, 2 anos de idade, não sofreu bullying. Portanto, o cérebro dele não gerou contingências de rebote. Quer dizer, ele não gerou comportamentos de rebote, porque ele nunca sofreu bullying. Agora, uma criança de 14 anos de idade, por exemplo, que tenha sofrido bullying, o comportamento social dele foi mediado por isto, por ter sofrido bullying. Então, isso gerou comportamentos nele decorrentes dessa exposição durante muito tempo. Então, também fica fácil entender, pessoal, que quanto mais velho você é, mais comportamentos você já gerou. E isso, quando você tem um indivíduo típico, isso é super favorável. Claro, esse indivíduo vai gerando comportamentos de resposta ambiental, que são comportamentos que a gente quer, são comportamentos desejáveis, esperados. Agora, quando você tem um indivíduo que tem um cérebro de desenvolvimento neuroatípico, muitas vezes esses comportamentos que esse cérebro está gerando em resposta ao meio, eles são atípicos. Portanto, quando você está falando de trabalhar um bebê autista de 1, 2 anos de idade, você está falando de construir comportamentos. Quando você está falando de trabalhar um garoto de 14 anos de idade, você está falando de duas coisas, de desconstruir uma série de comportamentos que são socialmente inadequados e de construir comportamentos mais adequados naquele indivíduo. é claro que você tem dois trabalhos, é muito mais difícil, você vai precisar de muito mais tempo, de muito mais investimento para isso.